Gamers, bem-vindos a um novo guia para Dragon's Dogma 2. Neste guia vou-te mostrar uma gruta que está bem escondida no começo do jogo que vai ter 4 baús únicos. Um deles vai-te dar um par de adagas únicas com o nome dos Curaçantes para o teu peão ladrão ou para o teu personagem ladrão e o outro vai ter um boss. Tu, quando abres esse baú, vais ter um boss único no jogo. Estás preparado para descobrir esta gruta e abrires os 4 baús únicos? Então continua a ver este guia. Gamers, esta caverna em si passou-me completamente despercebido das duas vezes que eu já passei por aqui porque normalmente passas aqui na missão principal a acompanhar alguns NPCs e não dá sempre jeito para explorar. Mas eu já os larguei e aqui perto deste acampamento e perto desta pedra para chamar os nossos peões existe aqui este caminho ao lado que nos vai levar a uma gruta escondida. Nesta gruta vamos encontrar mais 3 baús únicos com algum lute bastante interessante para alguns dos vossos personagens ou os vossos peões. Vamos querer atravessar só aqui este bocadinho de água e a gruta vai ser aqui dentro. Aqui dentro, cuidado que existe vários tipos de inimigos. Saurons, para mim são dos mais lixados porque realmente conseguem aguentar bastante dano. Temos esqueletos que não são relativamente fortes, mas também vamos ter uma Quimera. A Quimera vai estar a guardar um dos baús. Ela pode ser um bocado complicada de enfrentar dependente do vosso nível e dependente da equipa que tem, se é que tem alguma equipa. E um dos primeiros baús que vamos buscar vai ser exatamente o baú que está a ser protegido pela Quimera. Quando a vencerem, claro, vocês podem vencê-la e depois podem ir buscar o baú. Ela vai ser chata mais uma vez de vencer, dependente do vosso nível, dependente da vossa classe, dependente dos peões que vocês têm convosco. Saltamos aqui, vamos continuar em frente. A parte da Quimera vai ser fácil de identificar onde é que ela está porque vai ser uma sala gigantesca onde ela está. É só seguirmos em frente e se estiverem ali a ver no minimapa aquela área, no lado direito, bastante grande, vai ser a área da Quimera. E lá está ela, morta, à frente da entrada para o baú. Com licença, senhora Quimera, morta. Ela já não precisa de mais nada. E aqui embaixo, lá à frente, vai lá o que está o nosso primeiro baú único desta gruta. Que tem uma pedra vitalita que é para vocês poderem reviver ou um dos vossos peões ou a vossa própria personagem. Agora do primeiro baú vamos querer voltar para a sala da Quimera. E vamos querer ir em frente e vamos virar lá à frente, à direita. Contornamos aqui esta parede toda pela direita e agora aqui ao meio. Vamos virar à esquerda. E está mesmo, mesmo cheio de caminhos e cheio de inimigos. Por isso tenham mesmo muito cuidado, gamers, que vierem aqui mesmo perto do começo do jogo. E o baú vai estar logo aqui em cima destes calhaus. Vamos abri-lo. E cá temos a pedra barca, o que nos vai permitir fazer viagem rápida para outros locais. Mas aqui existe uma arma única, por isso não se preocupem. E também existe um baú especial aqui nesta gruta que vos vai dar alguns livros, mas também vai ativar um inimigo bastante poderoso. Agora do cruzamento do baú número 2 vamos querer virar à esquerda e vamos contornar este corredor super comprido até chegarmos a uma parte que podemos escalar, o que nos vai permitir aceder ao segundo andar. No segundo andar vamos encontrar o terceiro e o quarto baú e eu aconselho a passares o terceiro baú para já a não ser que estejas preparado para lutar contra um boss que vai acontecer assim que abrires o baú. Não te esqueças também, nesta gruta vai existir muitos minerais para tu minares para depois poderes melhorar as tuas armas. Agora, lá à frente vai ser uma área completamente diferente da gruta porque é uma área que parece ser uma ruína em vez de ser só, bem, catacumbas. E aqui em cima desta mesa também podes apanhar uns quantos livros de feitiço e o terceiro baú que vai ser bastante único vai estar aqui. Lá está, quando abris este baú vai ativar então o boss que existe aqui na área. Se quiseres evitar por agora, continua a controlar este lado da gruta e aqui à frente vamos ter o quarto baú que vai ter umas adagas únicas que eu já apanhei. E as adagas vão ser as descuraçantes e podes ver que neste peão que é focado em ladrão tal e qual como as adagas, é só para ladrão vai de força de 181 para 203 e poder de nocaute de 123 para 148 uma grande, grande diferença. E agora se estiveres pronto para abrir o terceiro baú e o último baú único desta gruta prepara-te para teres um combate. O meu personagem não está nada pronto para isto mas não há crise, vamos abrir o baú? E dentro do baú tinhas nevasca, o Ivante um grimório repleto de poder arcano e objeto de fascínio entre feitiços. Ao lê-lo evoca-se o feitiço Geyser nevasca mor. Uma coisa que é interessante este por exemplo diz que pode ser utilizado até mesmo por não usar-os de magia mas este não diz a mesma coisa. E o outro vai ser dobro de finados de nação ao lê-lo evoca-se o feitiço Meteoron e já agora, não pelos vistos eu posso utilizar ele apesar de não ser um mago. E claro, quando o abres podes ver que vais ser logo atacado e a seguir vais ter que lidar com aquilo. E gamers, no mapa tu queres encontrar a Gruta da Cachoeira Aqui é outra entrada mas esta entrada está bloqueada porque quando tu vens do tutorial tu vais cair do grifo e o grifo vai estar a tapar esta entrada por isso tu tens que sempre entrar por esta. Mas tu seguis a história principal tu vens dar a este posto de guarda da fronteira e a seguir hares vir dar a Melve a Melve tu vais seguir uns soldados que vão te levar até aqui ao Norte Vermonte e se tu continuares a história tu hares de chegar aqui e lutar com o Cyclops mas podes ignorar e podes logo encontrar aquele caminho mesmo ao pé do acampamento e da pedra da fenda e podes seguir até chegares à Gruta da Cachoeira e depois é claro explorar a Gruta tal e qual como te mostrei para agarrar os 3 ou neste caso os 4 baús únicos. Mas gamers esta é a gruta que podes encontrar 4 baús únicos um deles ativa um boss especial e o quarto tem umas atagas realmente muito poderosas para ti ou para o teu peão se forem de evocação de ladrão. O que é que tu achaste do guia? Qual a tua parte favorita? Deixe-me nos comentários e claro se gostaste e este guia te ajudou deixa o teu like e subscreve para não perderes nenhum guia de Dragon's Dome 2. Eu não tenho mais nada para trazer neste guia por isso gamers continue a jogar.